Sexta-feira, 24 de novembro. Boa noite. Lançada, por outras palavras, de forma quase especulativa há alguns meses, a proposta de submeter os retrocessos do governo Temer a referendos revogatórios espalhou-se e começou a tomar corpo. Quatro candidatos à presidência, Lula, Ciro Gomes, Manuela Dávila e Nildo Ouriques, a defendem. As centrais sindicais colhem assinaturas para questionar um dos itens da agenda de horrores, a contrarreforma trabalhista. O senador Roberto Requião ventila a proposta no Congresso. A bancada do PSOL na Câmara protocolou ontem uma iniciativa parlamentar em seu favor. Comenta-se que o Vamos, iniciativa ligada à Frente Povo Sem Medo, deverá mencioná-la com destaque neste sábado, quando apresentará a sistematização de suas propostas para mudar o Brasil. Três características explicam o avanço dos referendos e podem multiplicar seu alcance e potência nos próximos meses. Eles são um caminho concreto para reverter o desmonte dos direitos sociais e do próprio país que o governo Temer executa. Enquanto essa agenda, essa autêntica destituinte, não for anulada, o Brasil continuará andando de marcha ré. Nenhum governo, por melhores que sejam suas intenções, poderá romper o bloqueio imposto pelas leis malditas e pelo judiciário, que forçará sua aplicação. Agora, temos uma saída. Segundo, os referendos desnudam a ilegitimidade de um governo não eleito e de um Congresso Nacional suspeito, financiado pelo grande poder econômico, preocupado apenas em favorecer os interesses de uma pequena elite e em receber favores como recompensa. Além disso, ele apresenta como alternativa a população desencantada, não o fim da política, mas a democracia direta, o direito da sociedade decidir, sem intermediários, sobre algumas questões decisivas para o seu futuro. E terceiro, eles apresentam um leque de propostas capazes de provocar o debate sobre os grandes temas nacionais nas eleições de 2018. Isso vale tanto para a presidência quanto para o legislativo. A ideia de resgatar os direitos e de varrer os políticos que atentaram contra a grande maioria terá enorme poder de mobilizar os eleitores. Como a campanha ganhou fôlego, ou seja, como ela já não é apenas uma hipótese teórica, tornou-se importante discutir seus contornos concretos, aquilo que poderá ser decisivo para que ela tome forma, atraia, mobilize, seja vitoriosa. Três aspectos parecem cruciais. Os temas que irão a referendo, o protagonismo da sociedade civil e o caráter não partidário da proposta e a formação de comitês populares para dar autonomia e capilaridade ao movimento. A agenda de retrocessos do governo é gigantesca e não é possível juridicamente anular em bloco todos os seus atos. Por isso, será importante construir coletivamente uma agenda sintética, em que estejam expressos os principais direitos que é preciso reinstituir. Eis uma tentativa provisória, evidentemente sujeita a muito debate. Lutaremos pela revogação prioritária da Emenda Constitucional 95, que congela os gastos sociais por 20 anos, da lei que entrega o pré-sal às petroleiras internacionais, da contrarreforma trabalhista e da lei de terceirização selvagem, dos dispositivos que liberam o uso de agrotóxicos, e da contrarreforma do ensino médio e da permissão de instalar bases militares estrangeiras em qualquer ponto do território nacional. Esta pauta busca reverter o avanço conservador nos principais terrenos onde ele se deu e procura reestabelecer uma vasta unidade entre os movimentos sociais. Outros pontos poderão ser incluídos, se necessário. Por exemplo, a contrarreforma da Previdência e a transferência ao Congresso da atribuição de demarcar as terras indígenas e quilombolas, ou a PEC 181. Mas definir os seis primeiros pontos permite tirar a proposta dos referendos da condição de mera retórica e iniciar uma mobilização concreta em torno deles. A adesão de diversos candidatos presidenciais aos referendos é promissora, mas o protagonismo precisa ser dos movimentos sociais e da sociedade civil, por diversos motivos. Nenhum candidato pode prometer que convocará sozinho os referendos, pois não terá poderes para tanto, ainda que eleito. Segundo a Constituição brasileira, só o Congresso pode fazê-lo. Será preciso enorme mobilização popular, tanto para renovar o Legislativo quanto para pressioná-lo depois das eleições. E esse movimento não pode estar sujeito às agendas eleitorais dos candidatos, a seus compromissos de campanha, às suas alianças. O protagonismo da sociedade civil é útil aos próprios candidatos. Asegura que a campanha pelos referendos é autônoma, portanto não poderá ser capturada por nenhum partido. Será de todos que a abraçarem. O Brasil tem experiência a respeito. Em 2002, o plebiscito popular não oficial contra a Alca, que mobilizou mais de 10 milhões de pessoas, foi organizado por um comitê constituído basicamente por movimentos sociais. Os partidos e candidatos sempre foram muito bem-vindos, mas nunca puderam chamar a campanha de sua. A campanha pela revogação dos retrocessos pode mudar o ambiente político do Brasil em 2018. Ela dará a milhões de pessoas que estão perplexas ou revoltadas com os rumos do país objetivos concretos a buscar. Em vez do ódio, ofereceremos a reconquista dos direitos, a denúncia daqueles que sequestraram a democracia em benefício próprio e a participação no esforço coletivo para compreender e transformar o país. Por isso, a campanha não deve ser de cúpulas. Sua vocação é espraiar-se em centenas de comitês, formados onde a população vive, trabalha, estuda. A luta pelos referendos pode ter também um caráter pedagógico. Os comitês ajudarão a suscitar um debate que a velha mídia oculta. O exame sobre o verdadeiro sentido das principais medidas adotadas após o golpe. Que direitos elas ferem? Que interesses promovem? Que projeto de país poderá servir de alternativa a elas? Para tornarem-se reais, os referendos precisarão se converter, em algum momento, em projetos de iniciativa popular. Os comitês colherão as assinaturas e terão um instrumento poderoso para debater com a população. Um passo simbólico de enorme importância seria organizar, na semana de 7 de setembro, um plebiscito teste, não oficial, realizado como em 2002, em universidades, escolas, sindicatos, igrejas, comunidades, locais de trabalho. Estaremos, então, apenas um mês das eleições. Uma grande mobilização nacional sinalizará a virada efetiva contra o golpe. Realizará tudo o que ele tentou evitar. A sociedade debatendo os problemas do país e as mudanças estruturais necessárias a partir de sua própria organização autônoma. Aparecem sonhos em novembro de 2017. Dizem que é preciso cultivá-los com a condição de que sonhemos juntos e os realizemos meticulosamente. Boa noite. 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 Boa noite.